E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Como é que foi esse ano novo aí? Cara, foi muito legal, me diverti muito. A gente trouxe a Gabi Lopes aqui outro dia. Vocês trouxeram ela também? Cara, Gabi, a gente se juntou muito nessa viagem, foi muito legal. A gente se divertiu muito. Foi a Gabi, a Jade Picon, o Léo Picon, a Mirella, Stephanie, o Caio Castro, Caio Franco, que é personal e que agora ajudou o Whindersson na luta e tudo mais. E daí os meninos e o pessoal que não é tanto da área da internet, mas que todo mundo virou amigo. Pô, inclusive eu tava esperando que você viesse laranja, porque laranja é a cor do Vênus. Por favor, bota a Kéfera laranja no Google. Não perde a sua oportunidade não. Vamos lá. O Google ama. Não. E tem uma foto específica que eu adoro. Essa aqui é a minha preferida, assim, pra eu mostrar e falar, gente, porque a reação das pessoas é muito boa. E aí eu mostro que agora eu não tô mais daquele jeito, aí é muito gostoso ver, assim, sabe? Olha só. Qual das Kéferas laranjas? Ah, o Caio fez o favor. O Caio Castro fez o favor de postar no feed dele, que eu tô bem bonita. Eu vou te mostrar. Ali, ó. Abaixa um pouquinho. Essa de boneca aqui, ó. Olha isso aqui, gente. É, clica nessa foto. Dá um zoomzão na minha cara ali pra ver que legal. Tá tão bonita, gente. Tão legal. Não, e tem uma coisa com uma bochecha a mais que veio aqui, um maxilar meio avantajado. Uma coisa que... Dá um zoomzão, mas pode dar zoom com força. Que não representa a realidade. Vamos lá, galera. 23,59, meia-noite. Gente, que erro. Foi um momento. Por quê? Explica a tour da Kéfera laranja. Resolvi fazer... Cara, e o pior... Mas não foi só uma vez que você ficou laranja. Exato, minha linda. Esse é o problema. Você repete. Porque eu acho que um erro, quando ele é só uma vez, não valeu a pena. Vamos repetir pra ter certeza que é um erro. É meio que nesse esquema. Então, acho que ano passado... Acho que o zoom... Acho que deu, viu? Eu acho que pode tirar. Se quiser, já vamos só. Bota uma foto. Agora eu coloco, sei lá, pega ali, ó. Pega ali, ó. Pega ali, ó. Pega essa foto bonita, dá um zoom nela. Vamos tentar essa? Porque senão, gente, é uma coisa assim, tá solteira já faz quanto tempo? Vai continuar dessa forma, não vai ter pra mim. Aí, ó. Essa aí pode dar zoom, se quiser deixar ela. Tá ótimo. Qual foi a primeira vez que você ficou laranja? A primeira vez que eu fiquei laranja. Isso é muito bom. A primeira vez que eu fiquei laranja. Fui eu sozinha com o produto, fazendo a grande cagada sozinha. Se quiser voltar pro Kefra Laranja pra gente. Eu juro que eu vou ilustrar com... Vou explicar um grande PowerPoint que tá acontecendo aqui. Exatamente. Do estudo. Volta no Google pra gente, por favor. No Google, Fih, por favor. Aí, ó. Olha ali, aquele momento da minha mão com a unha amarela. Essa aí, né? Isso aí foi a primeira vez. Que ano que foi? Ali tá escrito? Tem um ano disso? Acho que foi 2020. Fique com coisa direito e abra a notícia aí, Fih, por favor. Eu acho que foi 2020, por aí. Kefra fica laranja com alto bronzeador. O que que é a frase? Quarentena. Não pode me deixar de quarentena. Não posso ficar sozinha. É alguma coisa assim. Olha lá. 2020. Então é isso aí, ó. Ó que legal, que bacana. 2020. Eu passei um alto bronzeador ali. Kefra Bookman. Que você tem que entrar umas coisas novas no período de quarentena. Tem que entrar umas coisas novas no período de quarentena. Então, ó. Ali, ó. 20 do 3 de 2020. Logo no começo. Muito tempo sozinha em casa. Mal eu sabia que ainda teria um dois. É. A humorista passou. Mal sabia. Mal sabia eu que teria dois anos quase de caos pra gente ficar em casa. Eu poderia ter esperado um pouco, né? Pra ter ficado laranja tantas vezes. A palma da mão ficou. Ficou. Gente, deu tudo errado. Mas essa vez... E o que mais me impressionou é que, assim, a notícia foi. Não pode me deixar de quarentena. Era dia 20 de março. Tinha acabado de começar. Tinha acabado. Não é que assim, eu tô há seis meses. Eu vou morrer agora. Não foi um... É. Entendeu? É por isso que eu falei. Foram sete dias. É. É por isso. Em agosto, o cabelo tava azul, né? Não. Eu tive vários surtos de mudar a imagem nesse período. É isso que eu tô falando. Não é que foi assim, nossa, depois de seis meses dentro de casa, ficou laranja. Foi uma semana. Não. Uma semana eu já tava... Ai, não aguento mais, hein? Ai, vou mudar. Vou mudar. Chega. Cansei de mim. É. E aí eu passei um produto lá, fiquei laranja sozinha. Beleza. Primeira vez que eu errei. A segunda, primeira vez laranja. Teve mais que uma segunda? Teve. Opa. Ah. Que esperou. Pois é, eu adoro. Esse erro eu cometi algumas vezes pra aprender que não dá. E aí, dessa vez, no Réveillon, eu falei, não, eu quero chegar já no grau bronzeadíssima pra galera olhar e falar, nossa, que sol é esse que ela tá tomando. Deu errado. Aparentemente eu esfreguei cenoura no meu corpo mesmo. Foi a segunda vez. Mas aí não fui eu. Foi, tadinha. Uma moça super querida, lá em Curitiba que eu fiz e tal. Mas é um bronze a jato. E aí deu errado muito. Mas assim, não fui culpa... Dozou um pouco errada. É, não sei o que aconteceu, gente. Quando você saiu esse vil laranja, o que você fez? Quando eu saí, eu ainda olhei, aí a moça falou, no primeiro banho vai sair boa parte. Aí tem que ficar oito horas com o produto no corpo. Ela acreditou, acreditou. E aí eu falei, então, fechou. Mas na hora eu não achei que ficou ruim. Eu gostei na hora. Daí oito horas depois, eu tomei o primeiro banho. Aí quando eu li no espelho, eu falei, nossa, tá diferente, hein? Ficou exótico. Será que era essa a proposta? Enfim. E aí temos aí a segunda vez de Kefra Laranja. E aconteceu isso. Não, e um Réveillon com Caio Castro. Eu não precisava da assimilhação. E aí foi a terceira? Não, essa foi a segunda e última. E chega. Será? Eu acho que vem a terceira. Eu tenho quase certeza que vem.